A atividade profissional de professor, primeiro que ela estimula você a nunca ficar parado. O professor o tempo inteiro está estudando, ele está o tempo inteiro trabalhando. E esse trabalho, o trabalho intelectual, ele é muito gratificante. Então acho que isso é um elemento importante nessa profissão. Acho que as dificuldades são uma profissão boa porque naquele momento, em sala de aula, você estabelece relacionamentos muito bons com os estudantes. E ao mesmo tempo ela te permite trabalhar de uma forma, algum grau de liberdade. Mas há sim uma cobrança contínua, em especial hoje em dia que o professor virou a bola da vez. Acho que são muitos. Acho que há o desafio com relação à forma de se colocar enquanto professor. Desafio que está relacionado com as exigências não só da instituição, mas da própria sociedade mesmo. que tem o professor como uma referência de respeito, mas que vem sendo, esse respeito, vem passando um pouco dos limites. Vem sendo um pouco questionado em função, em especial, da própria política que colocou o professor como inimigo, na maior parte das vezes, e isso não tem como ficar só no discurso, isso acaba penetrando em sala de aula. Acho que não tem professor que não teve nesse último ano algum tipo de, não digo enfrentamento, porque o debate não é enfrentamento, o debate se for bem feito ele é um debate tranquilo, mas uma certa desconfiança acerca do seu trabalho. Então acho que é um desafio constante, contínuo, mas que nem por isso a gente não vai enfrentar. Em sala de aula eu estimulo os alunos a colocarem os seus pontos de vista, mesmo que divirja deles profundamente. Eu acho que faz parte do processo. Não há como você discutir alguns temas, eu acho que a sala de aula é um lugar importante para isso, não vejo que não se deva debater a política, debater a história, acho que essa história, inclusive, eu tenho tranquilidade em falar, porque eu, lá, a partir do Sindicato dos Professores, que eu faço parte, inclusive, sou diretor do sindicato, a gente fez um acolhimento, a ideia de fazer uma roda de conversa para debater a situação do professor, em especial essas perseguições que vêm acontecendo, e são muitas, eu poderia relatar aqui por horas, esse problema. E essa ideia de que a escola é um lugar que o debate deve fluir sem censura. Então, criamos, inclusive, um movimento de escola sem censura para se contrapor a essa ideia, que é uma ideia que não tem, digamos assim, nenhuma base legal, que é a ideia da escola sem partido, que busca relativizar o debate, e, na verdade, é proibir o debate sobre alguns temas dentro de sala de aula. Tudo isso começou com o debate acerca da questão da sexualidade, onde o movimento se criou a partir de alguns pais, mas motivados principalmente por alguns partidos e algumas instituições, que quiseram proibir os professores de debater alguns temas em sala de aula. E deram um nome que, do ponto de vista de marketing, é um nome fantástico, a ideia de escola sem partido, né? Para dizer o seguinte, que estavam as escolas e alguns professores usando o seu posicionamento de professor para impor uma determinada visão sobre as coisas. Não é essa a discussão. A discussão é que a escola tem, o professor, dentro de sala de aula, ele tem a obrigação de debater alguns temas. Está no processo de formação dos estudantes. E, dentro desse processo, obviamente, aqueles que se sentiram, de alguma maneira, contrariados, apelaram para proibir o debate em sala de aula. Então, você imagina, por exemplo, a situação onde o estudante, o aluno, mesmo criança, ele conviva numa casa que há violência contra a mulher. E aí, obviamente, aquele que utiliza disso, o pai, muitas vezes, usa violência dentro de casa, se sente constrangido por seu filho ouvir que aquilo é ruim, que aquilo é errado de se fazer. E aí se criou todo um ambiente de perseguição aos professores. E, obviamente, esse movimento, ele se apoiou no presidente. O presidente eleito, ele, de alguma maneira, estimula esse tipo de perseguição aos professores, que se colocam defensores dos direitos e, portanto, se contrapõem a pessoas que utilizam a violência contra a mulher, que são homofóbicos, que têm um comportamento racista, todas essas coisas amparadas na lei que a gente tem do nosso lado, de tentar criminalizar, que criminaliza a homofobia, o racismo, o machismo. Então, essas coisas, esse debate é um debate atual. E o professor, ele está no centro desse tema, dessa questão. A profissão de professor, ela, em função de diversos processos, hoje o professor, ele sofre. E esse sofrimento do professor não é só econômico, ele também é psicológico. Então, o professor, ele sofre uma sobrecarga. No passado, eu sou professor há 30 anos, o professor também era exigido. Havia também um número grande de alunos em sala de aula. Isso piorou, é fato. Mas, esse, digamos assim, o respeito que havia para com o professor, hoje, esse respeito, ele deixou de existir, ele se transformou. Isso não quer dizer que todo mundo tenha a mesma opinião. Mas, um percentual, sim, de pais, aí é uma questão política, de alguma maneira, tratam o professor de uma outra forma. E acho que esse é um elemento importante, faz parte do debate. Acho que é um debate que a gente tem que fazer, um debate que não é só de quem está em sala de aula, é um debate de toda a sociedade, que é qual é o lugar da educação numa sociedade. O professor, ele, esse papel, ele está muito ligado com o lugar que a educação tem numa sociedade. Se a gente quer, de fato, transformar, isso passa pela educação. Nunca somente pela educação. Educação como parte do processo. E o professor, ele, tem um papel fundamental nesse processo, que é de contribuir com a formação, com o espírito crítico, com essa educação que permita com que o conhecimento acumulado pela sociedade, historicamente acumulado, possa ser compartilhado por todos os membros da sociedade. É uma coisa estratégica, até, o papel do professor. Então, o professor, enquanto atividade, creio que ela é central, tanto que é um tema presente em todos os países. Então, a gente vê que a educação, ela não passa, né, desapercebida. É um direito humano. Então, está previsto lá, desde 1948, na Carta da ONU sobre Direitos Humanos, a educação como um direito humano. E o professor tem um papel-chave nesse processo. Eu acho que essa questão do papel do professor, é óbvio que, nesse processo da educação, a gente tem que fazer, aí eu vou fazer o link com o título do programa, né, a gente tem que olhar numa perspectiva de classe. Qual é o lugar do professor? Qual é o lugar do trabalhador? Como que ele pode se apropriar da educação para transformar? Nessa perspectiva, o professor, ele tem um papel central, porque ele tem esse compromisso com a transformação também. A transformação não é simplesmente o fato de você compartilhar, mas é de ensinar a ter um posicionamento crítico, a olhar para a sociedade, numa perspectiva de entender o processo de transformação dela. Então, o professor, ele tem esse papel central, né, numa perspectiva de classe mesmo, de como fazer essa transformação.